Olá, boas práticas nas áreas da conciliação e mediação que são desenvolvidas pela Justiça Brasileira são apresentadas durante o 4º Fonamec. Programa Justiça Comunitária do TJ de Mato Grosso desperta a atenção de juízes de outros estados do país. Pais e filhos adotivos vão para a passarela em Vazegrande. Saiba todos os detalhes a partir de agora na tv.jus. Boas práticas desenvolvidas pelos tribunais do país nas áreas da conciliação e mediação são apresentadas durante o 4º Fórum Nacional da Mediação e Conciliação. Veja na reportagem de Marcela Lírio. Foram apresentadas ações bem-sucedidas que são desenvolvidas em centros judiciários de solução de conflitos de alguns estados, entre os quais o Rio Grande do Sul. O projeto piloto de mediação familiar em ações iniciais foi apresentado pelo desembargador e coordenador do Nupemec do Tribunal de Justiça Gaúcho. O pessoal do Nupemec elaborou um sistema onde tentaram abreviar as etapas da mediação e encurtarem o tempo e ao mesmo tempo de algum modo darem solução para essas ações de família. E essa situação terminou gerando um projeto piloto, onde se trabalha com uma oficina de parentalidade no primeiro momento e depois num espaço de tempo de uma hora e meia, em que uma primeira meia hora é feita uma sessão conjunta, depois duas sessões de 15 minutos para cada um dos pais e se retorna a uma sessão de mais meia hora para encerramento. Ou seja, em uma hora e meia, além da oficina de parentalidade, se desenvolve aquilo que seria trabalhado num espaço de tempo bem maior se nós tratássemos da mediação tradicional. Já em São Paulo, o Tribunal de Justiça, por meio do Sejusque Central, desenvolve o fluxo posto bancário, realizado em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, que possibilita que as instituições financeiras e a população resolvam as demandas de forma mais rápida. Firmamos convênio de forma que eles vão se habilitar nos processos sem a necessidade de se expedir mandado de citação. Ainda, eles se comprometem a fornecer prepostos com qualificação, com capacidade de negociação e capacidade de acolhimento da parte contrária no momento da conciliação. E um outro ponto, eles também submetem esses prepostos a um curso preparatório de prepostos fornecido nos moldes do Conselho Nacional de Justiça. Além da troca de experiência entre os tribunais do Brasil, o Fórum Nacional da Mediação e Conciliação fomenta a cultura da pacificação social. Quer dizer que nós estamos desenvolvendo práticas, uma cultura do diálogo antes de mais nada. Antes de qualquer contenda judicial, se procurar o diálogo, procurar se cercar de pessoas que possam ajudar a se comunicar melhor quem não está conseguindo se entender. Seja o poder público e o particular, ou entre particulares, ou entre os próprios organismos e entidades. E magistrados de outros estados e que participam do Fonamec, aproveitam para conhecer o programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Os juízes ficaram impressionados com as ações. Os juízes dos estados de Fortaleza, Piauí e Tocantins, conheceram o programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. No encontro, o juiz José Antônio Bezerra Filho fez uma explanação de como funciona o programa Justiça Comunitária e apresentou alguns vídeos. Boas ideias merecem ser copiadas e o trabalho daqui merece verdadeiramente ser copiado. Eu fiquei realmente profundamente emocionada com a extensão, com a humanização, com o acolhimento que essa equipe dá à população mais carente, mais necessitada, sabe? Eu estou encantada com o trabalho que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso está fazendo nessa área de tratamento adequado de conflitos, através, levando até a comunidade, mediadores, pessoas preparadas, capacitadas para auxiliarem ali na compreensão de que o conflito é algo que realmente é natural, pode acontecer com qualquer pessoa e dando a essas pessoas a oportunidade de resolverem amigavelmente, de uma forma consensual e levando juntamente com uma ferramenta da mediação outras ações sociais, tratamento médico, a questão mesmo, cuidando da questão da cidadania. E realmente é fabuloso, eleva essa experiência e vai fazer muita diferença nas nossas trincheiras onde nós estamos trabalhando. Os magistrados vieram participar do 4º Fonamec, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e aproveitaram para conhecer o programa Justiça Comunitária, criado em 2004 com a finalidade de levar mais informações ao cidadão sobre seus direitos e aproximá-lo da solução de seus problemas. Entre as principais ações estão os mutirões de prestação de serviços. O maior deles é o Ribeirinho Cidadão, realizado em parceria com a Defensoria Pública de Mato Grosso e diversas instituições em comunidades ribeirinhas do Rio Cuiabá. Nós acreditamos, com a nossa equipe aqui, com as nossas ideias, num planejamento a curto, médio e longo prazo, e vem dando bons frutos, bons resultados. Espero que isso tenha continuidade e que isso possa ser propagado em boas práticas, porque o que a gente precisa, na verdade, é fazer a diferença na vida dessas pessoas que até então não sentiam a credibilidade dessas ações. Hoje é possível porque é uma realidade. Fico feliz disso ser divulgado e difundido a todo o país. E a seguir, quadro Estação da Arte recebe o cantor Henrique Maluf, atv.jus. Volta já já. Centros Judiciários de Solução de Conflitos estão sendo instalados em todas as regiões de Mato Grosso. Se você quer resolver um problema antes que ele vá parar na justiça, procure o fórum da sua comarca e busque a conciliação. Conciliar é legal e faz bem para todos. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial da Adoção. Para celebrar a data, a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, Ampara e demais parceiros realizaram uma ação diferente. O objetivo foi chamar a atenção das pessoas sobre a importância da adoção tardia. A Praça de Alimentação do Varzegrande Shopping foi palco de um desfile. Mas não foi um desfile de moda. Foi uma ação em prol de uma causa nobre, a adoção. Na passarela, pais e filhos adotivos despertaram olhares e arrancaram palmas da plateia. Márcio e Marilei estão entre os casais que desfilaram com os filhos adotivos. O casal adotou Tamar e Gabriel há quatro anos e garante que vale a pena mudar o perfil e adotar crianças mais velhas. Nós fomos também com essa ideia, queríamos uma criança até cinco anos. Mas a gente fez aquela preparação para o adotante que a gente fez lá com Ampara. E você muda, no meio do caminho você muda a sua ideia. Você conhece as crianças e você começa a ver que realmente não é bem daquela forma que você pensava. E aí acontece o casamento de pai e filho que se apaixonam pelo outro. Está feito. A família aumentou e não tem preço. Não tem preço. É muito, muito bom. Para Tamar e Gabriel, a família é tudo. Eu gosto porque a família é feliz, né? É divertido, tem regras, mas as regras também são boas. Gosto desde a bronca que faz coisa errada e você tem que levar a bronca até as viagens, as brincadeiras, tudo. Convivência é ótimo. Geni adotou Marcelo quando ele tinha oito anos, optou pela adoção tardia. E afirma que depois que o filho entrou em sua vida, tudo mudou. Ele é um filho maravilhoso, ele é muito carinhoso, ele é estudioso, ele pensa no futuro. Então eu acredito que ele sempre vai ser um bom filho. Eu tenho um carinho e um amor enorme pela minha família. Porque foram eles que deram essa chance de ser alguém na vida. Porque sem eles, não sei o que eu seria. Eu fico muito feliz. Mato Grosso tem hoje 717 pessoas habilitadas para adotar e 69 crianças e adolescentes prontos para serem adotados. Porém, o perfil não é o desejado. São crianças com mais de oito anos de idade e alguns deficientes físicos e mentais. São grupos de irmãos, são crianças mais velhas, são crianças portadoras de alguma deficiência e eles também querem uma família. Então nós temos que dar essa notícia à sociedade. Existem essas crianças e você que está ouvindo, que está assistindo, pode, conhecendo essa realidade, se preparar e eventualmente dar uma família. A fundadora da Ampara explica quais são os procedimentos para quem deseja adotar. O único caminho legal, correto para adotar é através da Vara da Infância e Juventude. Então a pessoa precisa ir até a Vara, preencher um cadastro, se informar sobre a documentação, sobre a preparação determinada pela Lei 12.010. Somos nós da Ampara que fazemos essa preparação em parceria com o Poder Judiciário e assim dar início ao procedimento. Cantor, compositor e produtor cultural, Henrique Maluf é o 14º convidado do quadro Estação da Arte, da Rádio Web do Tribunal de Justiça. Em um bate-papo descontraído, o músico contou um pouco sobre o trabalho. Henrique Maluf nasceu em Cáceres e iniciou a carreira em 2001. Veio para Cuiabá em 2006 para cursar a Universidade de Licenciatura Plena em Música. Num estilo eclético em suas apresentações na noite cuiabana, Henrique passeia por ritmos como rock pop, samba e MPB. Corre menino, corre, que a vida não vai voltar. Beija a namoradinha, me deita para sonhar. Eu tenho vários parceiros, eu tenho vários projetos e tenho meu trabalho autoral também. Então, esse ano eu cantei com orquestra sinfone da FMT, as minhas músicas autorais. Então, é até uma discussão entre os amigos, né? Você é o quê? Você toca o quê? Qual é o seu estilo? Eu falo, ah, meu estilo é música, não tenho um estilo indefinido. Para o músico, ter um espaço de divulgação do trabalho é fundamental. Ando pelas beiras e toco em todos os lugares, converso com todo mundo. E quando recebo convites como esse, do TJ, enfim, da estação, eu fico muito feliz. Porque eu posso mostrar a minha arte, a minha música para diversas pessoas, né? Que estão vendo, que estão nos ouvindo. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, que tomo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. E a tv.jus termina aqui. Um bom final de semana para você. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.